Pois é, e o bispo fala que o Papa não saiba. E o Papa diz, meu filho, que eu não saiba. Bem, até agradeço que dá a oportunidade de falar sobre isso, porque sobre isso há muitas meias verdades que são ditas. Primeiramente, sobre a questão de sexo, que é só para a reprodução, por exemplo. Não é esta a posição da igreja. Mas já alguns padres retomaram essa posição. Verdade, e houve tempo em que a igreja afirmava isso de uma maneira bastante categórica. Porém, de um bom tempo para cá, a igreja vem dizendo, na sua moral matrimonial, que o sexo não é só para a reprodução. Ele é a expressão do amor e, por isso mesmo, deve ser buscado como tal. E toda a expressão, justamente, da relação sexual deve ser a tradução de um amor pessoal, profundo, genuíno. O Papa Bento XVI trata disso na sua primeira encíclica. Deus caritas, Deus é amor, Deus é caridade. Portanto, aqui, muitas vezes, continua-se a dizer que a igreja ensina que sexo é só para a reprodução. Não é verdade. Não é isso que a igreja ensina, não. A igreja ensina que sexo, sim, deve permanecer aberto à transmissão da vida. Mas não que toda a relação sexual deva ser somente em vista da transmissão da vida. Isso não é o que a igreja ensina. Segundo, a questão do preservativo. Evidentemente, aqui também, a questão do preservativo deve ser vista, a igreja vê isso de maneira mais ampla. Evidentemente que as pessoas devem se proteger. Porém, digamos assim, uma política voltada só para o uso do preservativo pode levar exatamente a uma banalização do sexo. Que não seja mais a expressão do amor, nem mesmo do respeito pela outra pessoa. E, por isso mesmo, a questão do preservativo, ela deve ser considerada de maneira bem mais cuidadosa do que simplesmente dizer preservar-se de doenças. Muitas vezes pode se tornar simplesmente, primeiro, o fechamento total, a transmissão da vida, que seria uma pena. Segundo, pode se tornar a expressão muito, muito clara do egoísmo. Mas nós estamos falando aí de gerações, hoje em dia, que já começam a ter suas experiências sexuais com 16 anos, 15, 16 anos. Então, para ter essa compreensão que você está falando, que é linda, mas é difícil. É difícil, por isso requer educação, né? E quanto ao sexo precoce, digamos assim, antes do matrimônio. Bem, essa é uma discussão e está muito ligada também às mudanças culturais. Eu acredito que aqui também não é uma questão simplesmente de colocar em chave de moral religiosa. Seria bom de se perguntar também do ponto de vista psicológico, o que os psicólogos dizem sobre isso? Os antropólogos dizem sobre isso. Será que isso realmente é bom? Digamos, o sexo muito precoce? Será que isso ajuda a um amadurecimento da pessoa, para encarar depois a vida sexual como adultos? São questões que se põem. A igreja, naturalmente, tem a sua posição em vista disso, em vista de ajudar a preservar, a proteger o valor da sexualidade, e que lhe se torne uma expressão plena do amor e não se torne algo banalizado. Eu vou aproveitar, desculpe, eu estou aqui alugando, fazendo um questionário. Você falou uma posição muito bonita da igreja em relação a dizer que o sexo não é só para reprodução. O sexo é amor, é a plenitude do amor. Quando acaba o amor, porque você casa em nome do amor, quando acaba o amor, então a tendência da igreja seria aceitar o divórcio, a separação? Já que o casamento não é só para reprodução e é o resultado do amor. Se acaba o amor, não acaba o casamento? Se acaba o amor, o que dá para fazer? Não dá para fazer renascer o amor, redescobrir o amor, talvez com outra pessoa, não é?